A Escola do Legislativo da LERJ realizou nesta quinta-feira mais uma aula do curso Transição para o Governo Digital, Tratamento de Dados e Segurança de Informações Estratégicas para a Administração. A aula teve como tema o Direito Digital e as Obrigações Contratuais. Quem conduziu a palestra foi o professor de Direito Marcos César de Sousa Lima, que falou sobre as novas perspectivas que o universo digital traz para os contratos eletrônicos, um instrumento jurídico que pode e deve também ser atrelado às novas tecnologias da informação. Os conceitos e a complexidade em relação a novas tecnologias, como a blockchain, têm uma espécie de mecanismo de banco de dados avançado que permite o compartilhamento de informações na rede de uma empresa. Os smart contratos, celebrados entre fornecedores e consumidores, termos de contratação envolvendo plataformas de e-commerce e a forma, natureza e a estrutura desses contratos digitais, foram alguns dos assuntos abordados durante o encontro. Quando nós falamos hoje na figura dos contratos digitais, nós estamos já em um avanço muito grande e até trabalhando na questão de sustentabilidade, porque quando eu falo em contrato digital, nós abortamos com a ideia do papel. Então, nós vamos analisar algumas temáticas, algumas dinâmicas aqui, principalmente no que diz respeito a essa nova tecnologia do blockchain, que se constitui como sendo um marco também dentro dessa estrutura que envolve toda a tecnologia, toda a TI, e enxergando as consequências desses contratos, que como sendo modalidades novas de contratos, e a tecnologia chega muito mais rápido do que o direito também, os efeitos de como nós vamos correr atrás dessas questões envolvendo essa nova modalidade contratual. Na verdade, não é nenhuma modalidade contratual nova, eu digo que é uma nova forma de contratar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma